Vou fazer uma mágica Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que é lindo Bola de fundo Isso é que é viver Bola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender De se arrepender Você deve acreditar No que eu digo Pó de fundo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Pra baixo Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Eu cuore Obrigado Obrigado.